Bom, primeiro bom dia a todos, obrigado a todos por estarem aqui, não é uma coletiva que eu gostaria de estar dando, mas acho que diante de todos os falatórios, notícias e repercussões das últimas semanas, a gente se viu obrigado a fazer essa manifestação e depois abrir para que a gente tenha o máximo de esclarecimento possível. Bom, antes de abrir para perguntas, eu só queria, eu sei que muitos de vocês participaram desde a concepção da SA do projeto e de todas as premissas que dele fazem parte, mas eu queria antes só fazer um histórico desde o nascedor da parceria até os dias de hoje para que todo mundo esteja aí na mesma página e saiba quais foram os entraves que houveram no meio, quais foram as virtudes da parceria, quais foram as necessidades, então acho que isso é importante. Como todos vocês sabem, tudo começou com a vontade do Botafogo de evoluir, de crescer, de tentar buscar novas áreas, acho que todos sabem a situação em que se encontrava o Botafogo em 2017, ele fez um investimento importante buscando subir da Série C para a Série B e não teve êxito e no futebol, onde o futebol é deficitário, você ainda faz o investimento para conseguir algo mais e não consegue, sempre o dia seguinte é muito pior. E aí nós começamos a conversar sobre a possibilidade de parceria, todos sabem que eu queria voltar para o futebol, eu estava bem encaminhado até para voltar para Portugal quando houve essa aproximação e me encantei com o Botafogo, me encantei com a localização do estádio, todos vocês sabem, e nós fizemos um EMUIU, um Memorando de Entendimento, que foi aprovado por unanimidade, por Assembleia, pelo Conselho. Foram dezenas e dezenas de reuniões, seis, sete membros do Botafogo indo para São Paulo, eu vindo para cá com mais alguns consultores, estudos, etc. E, até anotei aqui, tinham cinco premissas básicas que norteavam esse Memorando de Entendimento. Gestão profissional, isolamento político, investimento na estrutura, criação de novas receitas e adequação em um planejamento financeiro para que o Botafogo Futebol Clube pudesse pagar as suas dívidas. Essas cinco premissas é o que sempre nortearam todo o projeto desde o seu nascedor. Todos os trâmites foram seguidos, isso começou em dezembro de 2017, até o início do Campeonato Paulista. Todos os trâmites foram seguidos, criaram-se comissões de ética, comissões jurídicas, tem uma série de ditames estatutários que foram seguidos. Começou-se o desenho do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas que haveria, e depois, todos sabem, acho que a maioria de vocês já estavam aqui, publicaram, noticiaram, tanto o Estatuto Social como o Acordo de Acionistas, espelhando aquela vontade que estava no Memorando de Entendimento, foram aprovados tanto na Assembleia Geral de Sócios do Botafogo como na reunião do Conselho Liberativo do Botafogo. E nesse interim, demorou-se aí cinco, seis, seis ou sete meses, vocês imaginam que o Botafogo vinha daquela campanha de 2017, onde fez o investimento um pouco acima para tentar o acesso e não conseguiu. Eu, a primeira vez que eu tinha vindo aqui, logo no começo de janeiro, o time estava ameaçando não treinar, acho que vocês devem lembrar disso, o técnico estava há três meses, não tinha recebido o primeiro salário, estava uma situação não muito boa, a gente vê isso em vários outros clubes, mas eu, pelo menos, não estava acostumado. E, desde então, nós conseguimos. Começamos, que a gente escuta que está aqui para se aproveitar, etc. Em fevereiro, para normalizar essa parte de treinamentos, etc., eu fiz eu, pessoal, um cheque de 200 mil reais, dei para o Gerson para ele atualizar essas coisas. E, até o mês de junho, acho que foram quase 2 milhões de reais que foram dados, dados não, foram emprestados para que o Botafogo conseguisse se manter, conseguisse se manter, enquanto a gente desenhava essa parceria. Então, as pessoas falarem que uma parte quer se aproveitar da outra, que uma parte é um dos maiores absurdos e que dói, porque todo mundo trabalhou e fez muito para conseguir com que o Botafogo tivesse condições de fazer a parceria. Deixa eu só... Das premissas, porque é outra coisa que eu tenho ouvido muito, todas as premissas são muito importantes, quando você fala de gestão profissional, aumentar as receitas, criar novas fontes, mas uma que era muito importante para o Botafogo Futebol Clube era a possibilidade do Botafogo pagar as suas dívidas. Ela vem de um passado, onde todos sabem o tamanho da dívida, ato trabalhista, refis e outras dívidas que apareciam e que permanecem aparecendo. E foi feito um planejamento financeiro, claro que muito mais com a participação do Botafogo Futebol Clube do que da SA. E nesse planejamento financeiro, o Botafogo teria que ter uma receita entre 160 e 180 mil reais para fazer frente a todo esse pagamento das dívidas. Com isso, criou-se o instrumento do uso da superfície, onde tem uma receita de 120 mil reais, porque planejou-se que o Botafogo deveria, para fazer frente a essa despesa de 160 a 180 mil reais, que ele tivesse que ter uma receita de no mínimo 180 mil e que chegasse, quem sabe, próximo de 200. E como que isso foi feito? Foi feita a sessão de uso de superfície do estádio, onde a SA pagaria 120 mil reais por mês para o Botafogo Futebol Clube. E ele teria outras receitas, o planejamento era muito fácil, porque era 120 mil reais do uso da superfície do estádio, 10 ou 20 mil reais da escolinha, 20 ou 30 mil reais da loja do Pantera e mais 30 mil reais das cativas e camarotes que permaneceram as receitas em poder do Botafogo Futebol Clube. Então, imaginava-se que tudo estava certo e com certeza, se você tem uma despesa de 160 e tem uma receita de 180, você vai conseguir ter um equilíbrio financeiro para sobreviver e para zerar as contas e depois desenvolver as atividades que julgar necessário dentro do associativismo que o Botafogo Futebol Clube deve fazer. Então, foi feito esse planejamento e no dia 28 de maio de 2018, acho que isso é importante, porque muita gente alardeia por aí que tem contratos que foram sonegados, escondidos, etc. Teve uma reunião de conselho deliberativo do Botafogo Futebol Clube, 28 de maio de 2018, com dois itens na pauta. Um era indicar os membros do Botafogo Futebol Clube que iriam representar e responder pelo Botafogo Futebol Clube na SA, onde foram indicados três entes-presidentes, Rogério Bariza, Luiz Pereira e o Miguel Mawad. E o outro item da pauta, aprovar a sessão de uso de superfície do estádio nos moldes, como eu estava falando agora há pouco. E isso passou por todo o conselho, foi projetada as imagens, a forma, etc., e aprovado por unanimidade. Então, falar agora que documentos foram sonegados ou escondidos não deveria fazer parte, até porque a diretoria foi autorizada a assinar todos os documentos. E, após a aprovação, ainda demorou mais uns quatro ou cinco meses em discussão. Falam que não passou por advogados. Tinha uma comissão de sete advogados do Botafogo Futebol Clube, e, inclusive, eu sei porque eu ontem levantei um e-mail que o doutor Alexandre Bortolato me mandou, onde a comissão jurídica aprovou os termos da escritura de sessão no dia 29 de 10 de 2018, numa reunião realizada no escritório do doutor Edivar de Souza, que era um dos advogados do Botafogo. E, nisso, os projetos já estavam em andamento, as obras já estavam em andamento, e, como todos sabem, o projeto começou tímido, era importante para o Botafogo, para alavancar as receitas, nós iríamos fazer uma série de camarotes embaixo do que era a churrasqueira e tentar ter uns dois bares para atrair público durante a semana. E o projeto foi tornando, com interesse de Hard Rock, com a cervejaria Balfanguer, querendo fazer algo mais maior, a coisa tomou um vulto grande, e por isso que foi realizado esse acordo de investimento, onde o Botafogo Futebol Clube não tem ingerência e parte nenhuma, até porque é um acordo entre o Botafogo Futebol S.A. e a Trex, que é a empresa de investidores que eu represento. E esse acordo foi justamente para poder propiciar que o projeto tomasse a magnitude que tomou. Era para ser um investimento inicial de 5 milhões, passou-se para 10, hoje chegou a quase 14, com a incorporação do terreno que tinha ido para o Axial e da elaboração do Bulevar, e foi um acordo feito para propiciar que o projeto tivesse a magnitude que teve, foi aprovado com um único voto discordante, que até depois eu vou fazer um parêntese para vocês, mas foi aprovado por 6 a 1 na reunião de conselho da Botafogo Futebol S.A. Passou, sim, pelo departamento jurídico do BFC, porque ele tinha que assinar como anuente, porque, queira ou não, o projeto é feito em cima de uma propriedade do Botafogo Futebol Clube, mas teve todas as aprovações e eu desafio qualquer pessoa a falar que a vantagem nesse acordo de investimentos não é da Botafogo Futebol S.A., da qual o Botafogo Futebol Clube tem 60%. Do total de receitas que vão ser auferidas, vai para treques de 10% a 15%. Para o Botafogo S.A. vai ficar de 85% a 90%. Então, ir com paridade nos investimentos. Então, não tem como falar em prejuízo, em coisa feita embaixo dos panos, porque foi tudo às claras, eu jamais faria algo para prejudicar, para arranhar a minha imagem. O Gerson jamais precisaria fazer alguma coisa, ele já tinha encerrado o mandato dele, super vitorioso aí no Botafogo Futebol Clube. Então, são coisas que... E aprovado. Só não foi... Eu até vou fazer aquele parênteses que eu falei, só teve um voto divergente, tanto na minuta final da sessão de superfície, como no acordo de investimento, que foi do doutor Miguel Mauade, que infelizmente a gente acabou tendo um certo desacordo pessoal, e que acontece entre as pessoas. O doutor Miguel, desde o início das conversas, ele foi o maior defensor da parceria, acho que aqueles conselheiros que estiveram escutando essa entrevista vão lembrar que ele foi um dos que expuseram o projeto na frente, na Assembleia, no Conselho Deliberativo. Só que houve um certo desacordo, ele sempre quis que a gente adquirisse o Santeria, que é o antigo centro de treinamento do Leão, a gente tentou, ele falava, vamos lá, porque os primos vão vender, etc. E caminhou muito a tentativa, mas eu percebi que eu estava sendo usado para alavancar preço, e acabei não fazendo, até porque a gente já sabia que já tinha um acordo muito, muito, muito avançado do doutor Chaim comprar a terra lá do Santeria. E com isso, com essa negativa, ele passou a insistir para ver se a gente fazia o centro de treinamento da base numa terra que ele tem na rodovia Anhanguera. Me levou lá, insistiu, porque ele falou que estava com dificuldade de vender, porque tem negócio de aquífero, não sei do que, que passa perto, etc. E eu mandei avaliar até, e estava um preço muito acima da avaliação, e eu falei que não havia interesse, etc. E aí, coincidentemente, depois dessas negativas, a gente acabou tendo alguns votos divergentes, mas são coincidências aí da vida. Então foi aprovado, tanto a sessão de uso da superfície como o acordo de investimento foi aprovado no dia 7 de 11 de 2018, registrado na Junta Comercial com o acordo de acionistas e o acordo de investimento e a escritura de sessão como anexos com o mapa de uso da Arena, registrados tanto no cartório de registro de documentos como na Junta Comercial do Estado de São Paulo. O que também demonstra que jamais houve qualquer tentativa de esconder documento ou de fazer algo que não fosse transparente. O que mais nos chateia é essa questão da transparência. Todos nós, e eu, inclusive, eu me coloco nisso, sempre estou aberto a receber todo mundo, a explicar número, a explicar a questão da obra, a receber novos fornecedores e escutar que há algo que não seja transparente, ainda mais numa instituição que, por mais que seja privada, ela pertence à coletividade botafoguense. Então, você tem que cuidar com muito mais esmero do que se seu fosse. Então, isso realmente chateia e a gente sabe que é por política e por isso que uma das premissas básicas foi tentar isolar o máximo da política. Eu jamais imaginaria que uma eleição de 2014, de 2015, que foi perdida por um grupo e ganhada por outro, gerasse todo esse conflito que gerou agora na última eleição que teve em março. E a gente vê que as pessoas ainda estavam com o fígado doendo daquela outra eleição e querendo atacar o Gerson. Acho que politicamente as pessoas não gostam quando o outro tem sucesso e queira ou não a gestão do Gerson. Pelo que eu pude, eu não estava aqui depreender. Foi campeão da Série D, acesso para a Série D, foi campeão da Série D, teve o acesso para a Série C, depois o acesso para a Série B, tem disputado o Campeonato Paulista da Série A1. Isso, com certeza, incomoda muita gente e acham que vão bater no Gerson atacando o S.A. ou atacando o projeto. Acho que não são bons botafoguenses aqueles que fazem isso, mas a gente tem que vir aqui e acabar tendo que dar todo esse tipo de explicações. Até peço que vocês estão sendo pacientes comigo. E, por fim, o que eu queria na semana passada, acho que é o que inclusive acabou desencadeando isso tudo. Teve uma matéria do Grupo Tati e depois dessa matéria seguiu-se um programa praticamente específico falando de Botafogo, com o Dr. Chayim. E aí eu fui citado muito pessoalmente e eu acho que eu preciso me manifestar. Primeiro, eu tenho o maior apreço. Acho que o Dr. Chayim é um dos empresários, se não for o de maior sucesso aqui da região, é um dos de maior sucesso. É inegável todo o legado que ele deixa para a cidade, o que ele fez no campo da educação, o que ele faz no campo das comunicações. Mas algumas inverdades foram faladas não só na matéria, isso ele falou que vai entrar judicialmente, eu espero mesmo que entre, porque aí a gente vai demonstrar todas as, todos os, não só a falha jornalística de não ouvir o outro lado, mas também os erros crassos cometidos na matéria, erros de direito, de erros de qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento de negócios, não faria. E também do que foi falado, que eu havia solicitado a demissão do Igor Ramos, o jornalista. Tenho o Igor como uma pessoa que realmente gerou problemas pessoais para mim, tenho problemas com ele, inclusive judiciais, a gente tem até uma audiência marcada em breve, mas em nenhum momento eu pedi a demissão dele, como em nenhum momento eu vou pedir a demissão de alguém. Acho que quem é pai de família, quem tem uma família, jamais vai, 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 vai querer uma coisa dessa. Então, isso não é verdade, nem falei com o doutor Chahim na época, foi com o Fernando Rocho que eu mandei uma mensagem porque eu queria um pronunciamento ou uma posição do grupo Tati sobre aquela questão, mas em nenhum momento pedi a demissão de ninguém. E quem sou eu para aconselhar o doutor Chahim? Porque a capacidade que ele tem, o sucesso que ele tem no meio empresarial, mas acho que de futebol eu entendo um pouco mais. Eu estou há 15 anos no futebol e eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E quase nós fechamos a parceria com ele e com o genro dele para usarmos o Santeria e para a Inove ter uma parceria com o Botafogo. Acabou não dando certo do ponto de vista comercial, do ponto de vista negocial e de toda forma eles fizeram a parceria com o comercial e que eu realmente torço que dê certo. e o que eu queria falar com a experiência que eu tenho no futebol é que não existe concorrência entre os times. O comercial estar bem é bom para o Botafogo, o Botafogo estar bem é bom para o comercial. A concorrência não existe no ramo do futebol, não é como na televisão que se o cara é a audiência da Globo não vai para a recorre e vice-versa ou remédios ou compra do laboratório A ou B. O torcedor botafoguense nunca vai comprar uma camisa do comercial o torcedor do comercial nunca vai comprar uma camisa do Botafogo. Então o que a gente precisa é não ter lado é fazer com que o futebol cresça para todos e a diretoria atual do comercial se ele depois tiver a sensibilidade de perguntar pode ser prova de que tudo que a gente pode fazer para tentar colaborar a gente faz. Os dois últimos patrocinadores Unimed e Secred eu pessoalmente indiquei que eles fossem e fechassem também com o comercial porque eu acho que é importante ter uma marca nos dois times e fomentar o esporte na cidade como um todo. Eu sei que a torcida não gosta muito disso acho que a rivalidade no campo e a rivalidade a gozação entre os torcedores é super sadia mas nós como dirigentes temos que fazer com que os dois times tenham o máximo de sucesso possível. Então basicamente é isso que eu queria só pontuar os pontos e estou aberto a qualquer tipo de questionamento que vocês quiserem fazer. A gente talvez não mas a gente consegue prever que a coletiva vai virar um debate daqui a pouquinho então só antes disso Alberto hoje o ponto crucial é uma pseudo insatisfação do FC por não ter uma ingerência maior sendo majoritário dos 60% e não ter o seu desejo atendido de que o Dmitri fosse o presidente do SA e a gente vê que o Botafogo e o Futebol SA tem essa não é nem rejeição mas tem essa posição de não querer que seja o Dmitri que seja outra pessoa enfim aonde eu quero chegar de repente é um problema fácil de resolver sentados na mesa cada um cede um pouquinho para o bem maior de todos tanto do sócio de lá como do sócio de cá você como empresário e uma das mais interessadas vê a possibilidade de se chegar em uma adequação e a um acordo para que vocês tenham paz para tocar esse projeto que é muito bom vai ser para o Botafogo e ainda vai ser para você tenho certeza deixa eu só fazer uma uma pequena correção desde o início a premissa básica não era o Botafogo e o FC ter ingerência sobre a Botafogo e o SA ele ter 60% do capital e isso está escrito em todos os documentos não não lhe otorga o direito de mandar e desmandar o SA pelo contrário uma das premissas básicas é que não houvesse ingerência política senão cada eleição do Botafogo que é o clube iria se mudar toda a diretoria e entra o novo presidente na SA aí muda toda a diretoria todo um trabalho não se tem continuidade não se tem gestão não se tem profissionalismo agindo dessa forma ninguém tinha nada contra Dmitri ninguém tinha nada contra ninguém pelo contrário achávamos que iria ter uma continuidade como sempre teve o que houve é que após as eleições eu sei que o clima se acirrou eu até citei aí essa eleição de 2014 que parece que ainda não tinha sido bem resolvida e as pessoas querem criar o caos e aí começam a falar que o dinheiro não é suficiente e começam a atacar a gestão da SA sem conhecê-la e tendo pessoas capazes três ex-presidentes que participam e que ajudam em todas as decisões que são tomadas na SA então o que a gente não pode é ficar a esmo de uma de uma ingerência política porque isso não é sustentável ao longo do tempo Roberto boa tarde você falou sobre o dinheiro que foi emprestado ao Botafogo desde a Série C para fechar a conta no plano do acesso o Botafogo ainda deve dinheiro a você e se deve como foi acertado esse pagamento pega dinheiro da cota da Série B de que maneira é que esse pagamento e até quando o Botafogo deve ter os contratos de multo e eu sei que não pode ser pago agora a gente vai acertar no momento quando tiver capacidade de subir de vendas isso em nenhum momento foi colocado a possibilidade de se descontar a cota da Série B você não consegue jogar a Série B então não tem não tem não tem essa possibilidade deixa eu falar só um negócio assim talvez passaram uma informação incorreta para o Alberto Alberto o Dimitri fazia parte do grupo do Gerson na eleição em 2014 não na eleição em 2014 em 2015 quem perdeu a eleição falou aí o Alfredo não 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 perfeito é que eu escuto eu escuto nos corredores eu nem participava falar daquela eleição trazendo o momento atual não sei o que venderam para você mas esquece a eleição não sem dúvida porque o Dimitri fazia parte do grupo do Gerson que vem ser eleição eu sei tanto que ele era um dos advogados membros da comissão que analisou todos os contratos Alberto sobre a questão do contrato especificamente a gente explanou aí que realmente houve aprovação da S.A. do contrato de investidor inclusive isso em momento nenhum não foi dito houve efetivamente aprovação mas a queixa do Botafogo Futebol Clube é que esse contrato que inclusive cria um ônus para o clube à medida que você investe 5 milhões que seria parte do Botafogo Futebol Clube tanto ou tão relevante que o Gerson assinou como por que seria parte do Botafogo Futebol Clube é o que está no contrato de investimento troca do seu aporte de 5 milhões da PES então você tem que dividir as coisas não é Botafogo Futebol Clube é Botafogo Futebol S.A. sim mas os seus 5 milhões foi para suprir o aporte do Botafogo Futebol Clube na S.A. não o Botafogo Futebol Futebol S.A. fez o aporte de 5 milhões na obra e a Trex fez o aporte de 5 milhões na obra essas dificuldades é que acabam gerando incorreções na matéria você acha que o Botafogo não tinha que dar anuência para um negócio que cria dívida e tira receita dele? claro que sim tanto que a anuência foi dada o Botafogo Futebol Clube é anuente do contrato e isso não passou pelo contrato pelo conselho? não, não precisa passar pelo conselho a diretoria tem poderes para isso passou pelo jurídico é simplesmente uma anuência para saber quem está usando aquela área não está dispondo de nenhum bem do Botafogo não tem está dispondo de receita concordamos? que receita? o que vem da Botafogo Futebol S.A. 60% do que vem da Botafogo Futebol S.A. inclusive da área que foi cedida não existe isso a receita é da Botafogo Futebol S.A. vai se apurar ganhos vai se investir e vai se eventualmente distribuir dividendos você fala que 60% da receita não vai para Botafogo Futebol Clube você está induzindo as pessoas a entenderem uma coisa errada mas, desculpa vou argumentar é o fato você tem um contrato que te cede uma parte da renda que ia para Botafogo Futebol S.A. para Botafogo Futebol S.A. não para Botafogo Futebol Clube você tem que dividir as duas entidades como não? esse giro entra na S.A. e você entra para o botafogo Futebol Futebol S.A. não, tem toda a despesa tem que pagar manutenção tem que pagar iluminação tem um monte de despesas não fala uma coisa dessa que você confunde os seus leitores você confunde a coletividade botafoguense você cria um ânimo ainda pior do que já não está bom nessa relação que nós estamos tendo Roberto não sou eu que estou falando isso quem diz isso é o teu contrato não é o jornalista que está falando não, você falou errado porque não estava no contrato isso a Botafogo Futebol Clube não tem nenhum direito naquele contrato e não perde nenhum direito naquele contrato que foi o que você escreveu mas como não perde direito Roberto não perde ela iria ter uma receita o Botafogo S.A. teria uma receita de 200 mil reais com o acordo de investimento ele passa a ter uma receita de 800 a 900 mil reais a Botafogo Futebol S.A. me fala qual é o prejuízo que a S.A. está tendo você está englobando todas as receitas não, não estou englobando não, não, não estou estou falando as receitas da Botafogo Futebol S.A. e eu te respondi isso por e-mail e você que não colocou na matéria então depois depois você coloca lá no cantinho da espera só um pouquinho deixa eu só deixa eu só explicar então só explicar de novo eu acho que vocês poderiam discutir isso em outro lugar não, só quero só, só, só não, é que se não fica o dito pelo não dito eu só vou como que você pode me afirmar que a S.A. vai ter uma perda se antes do acordo de investimento a perspectiva de receita mensal do fruto da obra seria de 200 mil e depois do acordo de investimento e depois da obra que foi feita a expectativa só da S.A. fora da Trex que vai ser de mais 150 a expectativa de receita é de 800 mil aonde você enxerga que isso é maléfico para S.A. Roberto, uma coisa clara se a receita do Botafogo é de 800 mil e a da Trex é de 150 usando seus números essa receita de 950 ia toda para não, porque não ia ter a obra daquele tamanho ia ser uma obra que ia ter de receita 200 mil não é o meu argumento isso é o que foi apresentado no conselho de administração do S.A. da qual o Rogério Bariza que está ali sentado o Luiz Pereira o Miguel Mauage tem 4 representantes do Botafogo Futebol Clube indicados pela Botafogo Futebol Clube que discutiram isso e que acharam que era bom para Botafogo Futebol S.A. ponto eu não sei por que quanto tempo desse contrato eu conto enquanto durar a sessão de superfície mas quanto tempo não tem tempo não tem tempo é indeterminado é indeterminado é igual do durar é uma claro que não pelo amor de Deus é um contrato que não tem tempo não estimula prazo pode ser bom ou pode ser ruim foi feito investimento você acha ruim porque você não deve conhecer não conhece o contrato não deve conhecer como é que não Amanda Adalberto está tomando como base essa questão do prazo e de valores em relação ao contrato de sessão de superfície o Dmitry passa pra gente que em relação a esse valor de 120 mil do repasse e as outras receitas que o clube teria que o FC teria pra se manter ele diz que hoje na verdade são esses 120 mil 30 mil de cadeiras cativas e camarotes que a escola rende cerca de 5 mil e que o Pantera Shopping hoje é prejuízo ele não tem nenhum tipo de rendimento pro FC já havia um conhecimento disso quando se discutiu esse valor do contrato de sessão porque hoje pelo que ele fala pra gente havia um conhecimento de que não havia um valor uma receita significativa pra cobrir os débitos tanto que hoje o time tem duas parcelas de revistas atrasadas uma parcela de ato trabalhista também então havia já esse conhecimento de que a receita não era suficiente por que que esse valor ele não é corrigido de acordo com algum índice de 120 mil por que que é esse prazo determinado deixa eu te explicar até porque eu até falei isso pessoalmente pro Dmitry e pro Filipini que é o o financeiro dele o era suficiente e eu até já me dirigi a vários conselheiros perguntando isso por que que vocês estão tão preocupados com o SA se a FC que deveria estar tentando alavancar as receitas tá perdendo receitas a loja sempre foi rentável foi o processo que dava 20 25 30 mil reais por mês você mesmo tá falando que o Dmitry falou que agora dá prejuízo então é melhor os conselheiros olharem o que tá sendo feito na loja mas ok a escolinha tinha receita as cadeiras cativas e camarotes tinham receitas e suficientes tanto que você acha que teria diferença num projeto dessa magnitude no lugar de pagar 120 pagar 130 ou pagar 140 de jeito nenhum não era isso que não iria funcionar acontece que foram tomadas decisões erradas nessa última gestão e eu tenho eu não tenho o mínimo interesse de interferir na gestão do BFC agora a loja que era lucrativa passou a ser deficitária como você mesmo afirmou as cativas vou fazer uma correção às vezes dizer que dá prejuízo é até uma uma invasão assim da minha parte a informação que ele passou foi que a loja quando eles assumiram devia 400 mil agora 10, 200 mil ou seja o que tá entrando acaba sendo redirecionado você quem falou que tava dando prejuízo o que eu sei é das cativas que eu também fiquei pasmo quando soube que no lugar de se aumentar o preço das cativas até porque hoje a gente disputa uma série B campeonato mais importante jogos mais atraentes etc que deram desconto então agora eu não tenho ingerência nenhuma se eles quiserem zerar e não cobrar os proprietários de cativa agora se fizeram uma promessa eleitoral de que iria se abaixar o preço da cativa a SA não pode pagar essa conta a SA não pode então é a única coisa que eu posso que era suficiente eu te garanto que era e mostrei conta de padeiro aqui era 120 da seção de superfície cerca de 20 ou 30 da loja mais 30 ou mais um pouquinho das cativas e camarotes e mais uma renda da escolinha que era suficiente pra pagar os 160 170 mil que o BFC tinha de despesas só pra complementar só pra complementar a questão dos 120 mil não sempre ajustava nenhum índice também foi determinado isso foi um um erro do contrato e que isso é facilmente corrigível é facilmente foi um erro foram tantas operações e costuras e eu desde o momento zero já falei pra todo mundo tanto na renault de conselho deliberativo pra todos os conselheiros já falei pra todo mundo nós vamos reajustar ou por o GBM ou pelo IPCA isso foi um erro que nas alterações no início seria um percentual quando é percentual não tem correção e depois passou-se até pra dar mais segurança pro BFC por um valor fixo e nisso acabou-se ocultando ou omitindo o fato de ter a correção mas isso desde o momento zero que viram que não teria correção já foi falado que vai ser corrigido até porque não tem cabimento daqui a 30, 40 espero que a relação dure centenas de anos o valor não ser corrigido ainda mais no país instável como o Brasil Correio então Berto não, perdão como grande essa última resposta a questão do reajuste do valor do repasse o fato de não ter sido corrigido até aqui você acha que justifica essa dificuldade do Botafogo em não conseguir cumprir as últimas parcelas do ato trabalhista a questão do repris e voltando a questão política que parece ser a origem de toda essa crise essa sedeu no Botafogo C, S, A a eleição do Dmitry de alguma maneira e não do Luiz Pereira atrapalhou os seus planos à frente do Botafogo S, A o porquê da insistência com o Gerson como presidente da Botafogo S, A e não o Dmitry se buscar um profissional de mercado como você chegou a cogitar acho que está cogitando ainda queria que você falasse um pouquinho dessa parte política e financeira também perfeito a troca pelo Dmitry eu achei que não teria problema nenhum se fosse ele ou Luiz Pereira não me envolvi nem quis saber quem eram realmente eu não tinha para mim se ganhasse A, B ou C é uma questão privativa do BFC e aí eles cabem eleger quem eles acham que devem a questão do Gerson a premissa básica é nós termos uma gestão profissional gestão profissional tem que se afastar qualquer ingerência política o futebol politicamente se move a resultados o time vai bem você aprova aqui as contas o time vai mal e às vezes as contas estão super bem e reprovam porque perdeu se fizer uma reunião do COAF hoje no Palmeiras vão reprovar as contas se fizerem fizessem em janeiro iriam aprovar infelizmente o futebol não pode ser movido a oscilações do time em campo e a emoção que o próprio futebol proporciona o Gerson por que que o Gerson foi o primeiro presidente e isso acho que é importante até porque não pense que o Gerson quer ser presidente do S.A. é que havia um momento de transição onde juridicamente nós correríamos vários riscos na transição dos direitos federativos entre a Botafogo Futebol Clube e a Botafogo Futebol S.A. eu não sei explicar tecnicamente direito mas o representante de uma ser diferente do representante de outra se o sistema na hora que está se transferindo se um jogador qualquer jogo da Série C naquele momento de transição poderia ser questionado se os jogadores tinham legitimidade para estar em campo ou não então por isso que se escolheu para se ter uma transição tranquila com relação à representatividade na Federação Paulista e CBF e para que não houvesse essa dificuldade na transferência dos direitos federativos dos atletas não é por nenhuma outra desde o começo nós sabíamos que o presidente a partir do Gerson seria alguém de mercado indicado pelo Botafogo através de uma empresa de search em um headhunter e que nós do Conselho iríamos analisar e nomear ou não o presidente assim como a gente fez com o diretor financeiro eu tenho o direito de indicar eu fiz o processo de searching indiquei para o Conselho do Botafogo os conselheiros do Botafogo até porque tem um especialista em recursos humanos foi quem entrevistou a pessoa e nós nomeamos então como ocorre em qualquer empresa de gestão profissional e não política só faltou uma parte é que foi cumprida então a gente esquece só recapitulando a questão do repasse do SA para o Botafogo então o reajuste vai ser é anual pelo IGPM não tem acontecido esse reajuste não, não mas o reajuste ainda não deu um ano de contrato então não tem reajuste ainda mas vai ter se o IGPM for ser de 2, 3, 5 não sei vai ser aplicado IGPM assim que completar o primeiro aniversário do contrato Roberto a minha última talvez seja uma pergunta duas vamos avaliar depois mas tem que ser feita o imaginário popular hoje por parte do UFC ou de pessoas espera, desculpa ah, imaginário popular imaginário popular eles enxergam que Botafogo Futebol SA ou o Guadalberto está sufocando o Botafogo Futebol Clube ou sentado assistindo o Botafogo Futebol Clube se endividar para depois ou o Adalberto ou o Botafogo Futebol se aportar um dinheiro para socorrer livrar e botar na caderneta de créditos e débitos para o fluxo do caixa lá na frente e aí chegar a um ponto de absorver mais ações até se tornar majoritário você pensa isso isso é verdade você tem intenção se eu pensasse isso se eu pensasse isso eu tenho um crédito de 6 milhões 250 eu na pessoa física de 3 milhões e a trex de 3 milhões 250 contra o Botafogo era só entrar com uma execução amanhã e pedir para apenhorar as ações o estádio e esse crédito tem vários conselheiros aqui você pergunta é da ciência de todo mundo e eu já falei o que eu menos quero mais do que a satisfação que eu tenho de que esse projeto vai dar certo eu não vou querer arranhar o meu nome em razão disso e eu já falei eu temo da forma como o Botafogo Futebol Clube Ensino Geria é pouco provável que ele consiga salvar os 60% das ações e esse estádio eu temo que ele perca se não tiver uma gestão no mínimo responsável eu temo agora não sou eu que vai comprar vai ter leilão é capaz do João da esquina comprar 2% das ações o Pedrinho da boaxia mais 3 quem vão ser os sócios eu não sei agora se continuar uma gestão irresponsável do jeito que está eu não tenho dúvida de que o patrimônio do Botafogo o UFC corre risco agora tenha certeza que eu Adalberto e nem a empresa da qual represento os investidores vai comprar até porque com certeza lá na frente fariam que a gente falariam que a gente se aproveitou em um momento de dificuldade e todos sabem que sempre foi ao contrário sempre a gente tentou ajudar naquilo que sempre tivesse ao nosso alcance do que você estava planejando Rádio Roque já não tem mais uma data definida seria para julho para agosto não vai ser agora o placar eletrônico também não foi instalado ainda como havia sido prometido os shows também não foram confirmados a questão da arena e o preço dela por que ela subiu tanto e se ela foi explicada como deve a quem merece então primeiro a primeira parte da pergunta foi sempre foi explicado o primeiro o primeiro aumento do custo foi em razão da mudança de projeto porque realmente mudou substancialmente o tamanho das áreas os andares a cobertura etc e o o segundo aumento que foi na verdade como aumento gasto a mais do que previsto foram cerca de 2 milhões foi tudo justificado em reunião de conselho de administração e aprovado por todos e todos tendo ciência de todos esses gastos nós tivemos um problema de ter que instalar sprintler em toda a arena eu acho que eu não tenho conhecimento mas ouso afirmar que a arena eurobike é o único estádio de futebol do Brasil que tem sprintlers contra incêndio ouso e só isso nos custou 1 milhão e 300 mil reais uma caixa d'água de quase 200 mil litros que vocês viram e toda a tubulação que passa por dentro então esse foi um dos a prefeitura com as dificuldades financeiras que está nós tivemos que nós recapiarmos as duas extremidades do boulevard então mais 200 mil numa parte mais 250 mil numa parte e assim foi é tudo justificado é tudo planilhado justificado cotações de preço inclusive está sendo feito um data room para todo mundo ter acesso aos preços que foram pagos etc agora houve realmente algumas coisas que não estavam previstas a maior delas é essa dos equipamentos de combate a incêndio é uma segurança pelo menos a gente vai ter uma segurança reforçada mas que realmente não estava previsto e que inclusive a gente achava desnecessário mas foi uma exigência que nós fizemos a outra pergunta é na parte de volta nós estamos completamente insatisfeitos com o prazo que a gente inaugura a arena completamente insatisfeitos nós perdemos quase sete shows que nós teríamos agora no segundo semestre e perdemos para a Uberlândia então isso nos doeu muito porque acho que a praça de Ribeirão Preto comportava e como já haviam os compromissos eles acabaram indo para a Uberlândia hoje você vê o Backstreet Boys anunciou uma data em Uberlândia e poderia estar sendo feita aqui mas nenhuma turnê sai dos Estados Unidos se não tiver com tudo certo a VCB etc e infelizmente atrasamos isso foi uma falha eu nunca deixei de assumir essa falha com relação a gestão do S.A. é claro que alguns intempéries de tempo de chuvas etc aconteceram mas realmente a obra demorou mais do que deveria e isso prejudicou tanto o fluxo de caixa do S.A. como também o resto das principalmente com relação a Terro Show eu sei que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tem quatro ou cinco datas esse ano ainda vamos ter mais uns três ou quatro mas foi uma coisa muito ruim esse atraso foi muito ruim com relação ao Hard Rock a gente não tem gerência sobre isso o que eu posso falar se não for agosto vai ser setembro ou outubro está em franco desenvolvimento agora cada pedra se eles vão trocar o mármore do rodapé eles tem que pegar a amostra nova mandar para os Estados Unidos os Estados Unidos mandar uma amostra de mármore você imagina o que é os Estados Unidos tem que aprovar lá na Corporation do Hard Rock volta é uma obra que infelizmente eu vejo que a celeridade não é o forte então espero que seja inaugurado o quanto antes acho que vai ser um marco para a cidade porque a cada dia que passa a cada troca que eles fazem o projeto está evoluindo e realmente está muito bonito agora a gente não tem são normas que eles cumprem com relação aos Estados Unidos e que eles têm que seguir em compensação o seu Tibério está tendo um movimento super dentro da nossa expectativa diariamente eu encontro pessoas que vêm que já vieram duas três, quatro vezes são só elogios algumas equipes como a do Corinthians que jogou contra nós eu levei toda a diretoria etc todo mundo fica de queixo caído então acho que demorou demorou mais do que deveria mas acho que está tudo dentro da expectativa e todo mundo tem gostado e o que eu escuto aí fora e acho que vocês também escutam tudo foi feito acho que muita gente duvidava que a arena que o projeto saísse do papel ele saiu ele melhorou tanto que houve esse incremento de investimento e está sendo um marco para a cidade acho que hoje as pessoas muita gente vem para Ribeirão e quer passar na arena ourobaia que tira foto hoje de manhã mesmo oito e meia da manhã tinham três torcedores que moram se não me engano em Jardinópolis estavam lá tirando foto vieram conversar comigo então acho que acho que vamos vamos atender as expectativas o duplacar eu estou tendo tanto problema com esse eu sei que houve um projeto de um estudo do vento a área dele aumentou muito e precisaria de uma base de concreto muito maior que tinha sido projetado e por isso do eventual atraso mas é algo que não me preocupa realmente eu não nem fui atrás porque eu não posso nem estou te dando uma informação oficial eu sei que houve esse problema mas esses e outros problemas que eu deveria estar produzindo em prol do Botafogo infelizmente essas questões políticas essas essas matérias não verdadeiras acabam desviando o nosso foco a gente teve acesso a um e-mail da Trex e da Botafogo Futebol SA datada de março desse ano que mostra o envio do balancete das contas do ano passado da própria SA inclusive recomendações para que fosse feito de uma determinada maneira e a gente entrevistou a gente do conselho do Botafogo também representantes espera aí você fez uma acusação aí que é grave você falou que há um envio do balancete e uma indicação para contabilizar de determinada forma de que determinada forma isso é uma acusação grave se eu terminar de fazer a pergunta senão fica difícil não tem como eu rebater com você no meio a gente teve acesso a uma comunicação de um executivo da Trex com um integrante da BFSA em que indica-se que há o balancete do ano passado pronto e que pedindo para que isso seja conversado entre vocês não vou detalhar exatamente o que mas isso mostra também não é o ponto meu ponto é a Trex teve ciência do balanço do Botafogo em março desse ano como comprova no e-mail como comprova essa mensagem do WhatsApp não só a Trex como todos os membros do conselho de administração da Botafogo Futebol SA os sete membros tiveram acesso espera ao balancete fechado ao balancete só não foi divulgado e impresso porque já havia começado uma polêmica de não sei o que e o conselho de administração optou todos tiveram acesso optou por contratar uma empresa de auditoria todos esses balancetes estão sendo auditados por uma empresa que inclusive foi indicada por membros do Botafogo Futebol Clube e já foi contratada essa empresa e nós vamos divulgar inclusive publicar no site todos os balancetes depois de devidamente auditados essa é justamente a questão o Botafogo Futebol Clube enquanto societário da Botafogo Futebol SA informa que não recebeu esse documento pedindo formalmente para que fosse enviado a ele e isso são palavras do próprio Dmitry são palavras do Dmitry não foi o documento dessa que esse documento não foi enviado porque a Trex enquanto parceira teve acesso a esse material e porque o Botafogo enquanto sócio majoritário não teve acesso e se isso aconteceu primeiro que não foi a Trex porque uma pessoa jurídica não recebe o documento o diretor da Trex que você falou que recebeu e que mandou é membro chama-se Luiz Fernando Ramos e é membro do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA e portanto tem acesso a tudo inclusive ele faz parte do Conselho do Comitê de Finanças do Botafogo Futebol SA por isso que ele tem acesso como os outros membros também tem eu tive pelo menos três ou quatro integrantes do Conselho que disseram que não tiveram acesso a essa documentação me diga o nome dos três ou quatro um deles o Bariza disse publicamente que não teve Bariza você foi apresentado todos os balancetes na reunião do Conselho e você viu ou não? foi apresentado nós tivemos acesso talvez ao conteúdo físico físico como os membros mas só só contar dizendo o que o nosso nobre repórter está perguntando foi apresentado todos os balancetes na reunião do Conselho projetado elucidado todas as dúvidas ou não? foi solicitado pelo Conselho que não se desse cópias até que fosse auditado e você mesmo quem indicou a empresa de auditoria mora em Stevens ou não? foi? então pronto está aí um dos quatro que você ia citar acho difícil você citar outros três Luiz Fernando doutor Miguel e o Armando são as pessoas que ficam a par da parte porque é do comitê financeiro agora todos os conselheiros tiveram acesso físico apresentado mas está está esclarecido está esclarecido entendi o teu ponto eu preciso tomar outra questão envolvendo isso que me envolve a questão financeira para não fazer outra coisa que eu já vou colocar junto porque até hoje a Botafogo Futebol S.A. não estabilhou ainda o Conselho Fiscal não já o Conselho de Instrução já nomeou esse comitê de finanças para desenhar e levar para a Assembleia a aprovação do 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 Conselho Fiscal já foi aprovado já foi indicado assim como também que o Botafogo Futebol Clube indicasse fizesse um processo de headhunter foi na mesma reunião e indicasse o membro do do para ser o presidente da Botafogo Futebol S.A. Tem prazo para que ela comece a funcionar? Ah, eu quero e espero que o mais rápido possível só precisa ter normas porque precisa saber quem vai indicar qual a qualificação que precisa ter etc. O senhor falou de insinuação o senhor insinuou inclusive que o Miguel Mauade o trata de forma diferente tem votado insistentemente contra depois e não havia uma negociação as margens da em vera do terreno que ele tinha Não, não insinuei eu só falei que houve uma coincidência que após isso Não, é porque eu não entendo como uma coincidência deixa eu só explicar para que não fique parecendo que foi uma insinuação como o senhor está afirmando é que antes disso ele era o maior defensor do projeto o maior defensor ele apresentava o projeto com eloquência no Conselho Liberativo era era um grande defensor e depois disso passou a votar contra matérias que pessoais contra mim há outras por exemplo do Dmitry não ser o presidente ele votou a favor que ele também acha que não deveria ser e também aprovou que houvesse um processo de arrediante agora coincidentemente em matérias relacionadas ele passou a votar contra é uma coisa pode ser uma coincidência eu não posso acusar ninguém de que por que não foi feito um negócio não tem mas há uma coincidência só para encerrar minha parte já não é uma ensimação é uma afirmação se o Botafogo se pode continuar mal manifestado da forma irresponsável como está aí no TV aonde está essa irresponsabilidade da Fala Diretoria eu fico preocupado porque aonde está a irresponsabilidade que o Botafogo quer saber também eu vou dar um exemplo a primeira conversa por dois exemplos porque aí um é até o porquê que nós não estamos disponibilizando documentos assim que houve eleição ninguém é contra ninguém eu tive relacionamento com o Dimitri nos corredores por muito, muito tempo ele analisou vários analisou vários vários documentos discutimos juntos algumas questões de atletas etc o primeiro ato pós eleição do Dimitri a pergunta que ele fez no e tem testemunhas porque diretores e funcionários ouviram era quantos cargos e qual salário ele tinha direito indicar nessa área então isso pra mim já pressupõe alguém que não quer que haja uma gestão profissional se teve algum alguma alguma promessa política que um vai ser gerente não sei do que o outro vai ter salário eu não sei foi a primeira pergunta que ele me fez então isso já me faz parecer que está um pouco e o segundo nós ainda estávamos completamente sem sem ter nada contra ninguém hoje a minha relação é meramente institucional e profissional eu não realmente não consigo fazer tudo que as inverdades que foram faladas eu não consigo ter uma relação pessoal mas ele solicitou a folha de pagamento e estava todo mundo com os ânimos aqui tudo sempre foi aberto no dia seguinte também deve ter sido uma coincidência não estou acusando nada mas no dia seguinte a que foi desfumilizada essa folha de pagamento foi divulgado o salário do Léo Franco que todos sabem houve aquela campanha terrível para a demissão dele e foi publicado nas entrelinhas com centavos o salário dos jogadores que nós havíamos afastado após a campanha do Campeonato Paulista então esse é um dos motivos pelo qual eu acho e o outro a própria Amanda falou se a loja dá 20 mil de lucro depois passa a dar prejuízo se as cativas uma empresa que está precisando de receita aí faz uma promessa de campanha e abaixa o preço da cativa você acha que isso é uma gestão que está pensando no futuro eu realmente não consigo considerar beleza Ricardo valeu tá bom obrigado a todos aí